Fala guitarristas, hoje vamos começar uma nova série de vídeos que eu chamei de Tony Wick. A cada semana vamos montar timbres clássicos de guitarra. Para começar em grande estilo, nada melhor que um clássico dos anos 80, Your Love da banda britânica The Outfield. Já vai deixando sua curtida, seu like, salva para assistir depois e compartilha com seus amigos Guitar Heroes. Para chegar nesse timbre, use uma guitarra Strato ou Telecaster. Aqui eu vou de Strato. Calma, Jimi Hendrix da Shopee! Combine a posição do captador da ponte e do meio para dar aquele estaladinho gostoso. Agora sim! Aqui eu estou usando o Amplitube 5 com uma simulação de Marshall J CM800 e uma caixa 4 de 12 com falantes 20 de 30. E o som puro é esse. Vamos adicionar um pouquinho de reverb. Antes do Ampli, eu botei um compressor para dar uma equilibrada no som do single. Para tirar o som rasgado do Marshall, vamos colocar um overdrive simulação do Boss SD-1. Com pouquíssimo ganho, só para dar um boost de médio. Vamos ver o som antes. E agora com ele. Viram aí? Já estamos chegando perto. Para dar aquela cara de anos 80, não pode faltar um chorus. Aqui vamos colocar ele sem exageros. E a cereja do bolo desse timbre está no delay. Vamos adicionar um delay com uma repetição bem curta. Uma mix em 30%. E vamos diminuir o tone dele para ficar mais discreto e não embolar. Ele vai soar assim. É isso galera! Temos um timbre bem próximo do original. Vamos ver como ele fica junto da música. Jules is on a vacation far away Come around and talk it over So many things that I want to say You know I love my girls a little bit older I just want to lose your love tonight I don't want to lose your love tonight I ain't got many friends to talk to I ain't got many friends to talk to The way it's around when I'm in trouble You know I know I have to stay for you Stay in the left but keep it under love I just want to use your love tonight Transcrição e Legendas por Quintena Coelho